MC chefe original, né? Bebecinha É o cefrão Coisas de rato, mãesinha MC Boy Hugo O apelão, apelão, copia e ratão É o Arturzinho, batedeira O coriga É enxame Vive a vida de luxo, gasta dinheiro no shopping É lojenta mesmo, é cada um que o seu corre A trama pede maldade Especialista no top Rapunza dos conteúdos, ela é tudinha do chopp Tudinha do chopp É difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada e seitar Dividindo pics pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada e seitar Dividindo pics pros caras que é bigode Caralho! Sempre igual Mia Khalifa, tanto igual Elisa Sanche E a mãe dela nem imagina que ela dá pra cantante Sempre igual Mia Khalifa, tanto igual Elisa Sanche A mãe dela nem imagina que ela dá pra cantante Vem com a chota, vai com a chota 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 Então em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada e seitar Dividindo pics pros caras que é bigode Caixa, 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 caixa Coisas de rato, maizinha Vai, 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 vai Tá vindo, bitch? Solta o grave, vai Vive a vida de luxo, gasta dinheiro no shopping É longe da memo, é cada um que socorre Tá cama, pé de maldade Especialista do top A força dos conteúdos, ela é tinta do job A gente é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada e seitar Dividindo pics pros caras que é bigode A gente é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada e seitar Dividindo pics pros caras que é bigode Caralho! Senta igual Mia Khalifa, trans igual Elisa Sanche E a mãe dela nem imagina que ela dá pra tá vitante Senta igual Mia Khalifa, trans igual Elisa Sanche E a mãe dela nem imagina que ela dá pra tá vitante Vem com a chota, vai com a chota 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 A gente é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda a gente se agarra e se dar Gigi no pix com o cara que é bigode Cache, 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 cache Também no beat, solta o grave, vai Lá vai, foco PH produtora